Eu já estou com o William de Oliveira, Lino, técnico em enfermagem. Nós vamos conversar com ele a respeito do que aconteceu com ele neste período de pandemia. Já conversamos com a psicóloga a respeito e ele vai dar continuação, né? Tudo bem contigo? Tudo bem. E daí? Você viu, se ouviu aí, né? O nosso bate-papo, de que forma que você está neste momento? Você perdeu o trabalho. Conta um pouquinho o que aconteceu com você. Olha, Tamir, isso foi bem assim para mim agora, nesse momento está sendo bem complicado. Porque por mais que foi por um motivo justo, por motivo de saúde, é um baque você receber a notícia assim, olha, não dá mais para você trabalhar aqui conosco. Mas é por um motivo assim, no meu caso, foi por um motivo justo, que foi por um motivo da saúde, né? Não dava mais agora por essa pandemia. A gente mexe com vários pacientes, a gente não sabe de onde que vem, se realmente estão contaminados ou não estão. Mas eu confesso para você que a gente fica em casa, durante todo esse tempo, a gente fica pensando milhares de coisas, né? E a cabeça da gente vai a meu. Meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E a gente que é, assim, extremamente imperativo, faz tudo, né? Naquela correria do dia a dia, agitação. Você fica em casa, você faz todo o serviço de casa e daí você fala, e agora? Acabou, o que eu vou fazer? Aí você vai assistir um filme, ouvir uma música e você fica naquela... Mas a cabeça fica ali, matutando, né? O que eu vou fazer? Vai chegar as contas e a cabeça está a milhão. Então, está sendo bem complicado. Está sendo um momento assim, onde eu procuro estar conversando, vendo os vídeos de psicólogos, sabe? Para não entrar em conflito, né? Não entrar numa depressão. Mas, aí, também fui na agência do trabalhador para ver se tem alguma outra vaga, porque a gente nunca pode ficar parada. A gente sempre faz de tudo. Claro que não, você fez certo. Sim, certo. Mas você chega lá, tem aquela notícia, cento e poucas vagas disponível. Aí, quando você chega lá, nada se encaixa no seu perfil. Igual para técnico de enfermagem, né? Tem lá trinta e poucas vagas. Mas você chega lá, cadê as vagas? Nunca tem disponível. Então, você acaba ficando naquela, mas, poxa, por que estão dando essa notícia que tem várias vagas e, quando você chega lá, não tem? Então, a gente acaba voltando para casa, mas ainda, né? Decepcionado. Decepcionado, porque são... Você morava sozinho, William? Morava eu, meu irmão e mais uma amiga. E daí, o que aconteceu? O meu irmão mantém, ainda no serviço dele, né? E essa amiga, ela também foi mandada embora do trabalho dela. Voltou para casa. Pelo motivo da pandemia, voltou para a casa dos pais. E você? E eu continuo com o meu irmão. Você continuou com o teu irmão. E a gente ainda continua junto. E ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Ele consegue manter as contas em dia? No momento, até agora sim, né? Vamos ver esse mês, que agora a coisa vai ficar apertada. O que a gente vai fazer? Por que você acha que esse mês fica mais difícil? Porque, tipo assim, as coisas começaram a entrar no eixo, né? Aí, agora eu estou desempregada e tal, estou no seguro, mas não é aquele salário, né? E pagar aluguel, pagar as contas de casa, alimentação. Então, as coisas vão ficar puxadas aí agora nesse momento. Bem puxadas. E seu pai e a sua mãe? O meu pai, agora que ele voltou a trabalhar. O meu pai também trabalhava no laticínio, lá na cidade dele, em Alto Piquiri. E pelo motivo da pandemia... Ficou desempregado. Ficou desempregado. Ficou desempregado. Ele voltou agora recentemente a trabalhar, mas ele ficou seis meses desempregado. Aí estava só a minha mãe trabalhando dentro de casa. E assim, eu e o meu irmão, a gente dava uma ajuda lá para eles também, né? Porque, querendo ou não, eles já estão numa idade, já, né? Assim, e não aguenta, assim, serviço pesado. Então, também, pelo motivo da pandemia, também ficou desempregado. E você, e o teu irmão, você não está recebendo, mas recebe um pouquinho do seguro-desemprego. Isso. E vocês conseguem ainda passar um pouquinho de dinheiro para eles ou não? Agora não. Agora, infelizmente... Não deu. Não dá. A situação ficou já mais caótica, né? Aí, onde bate o desespero também da gente. Poxa, a gente estava conseguindo ajudar e agora não. Como que fica? Mas, graças a Deus, ele começou um novo emprego. Então, as coisas estão começando a se entrar nos trilhos novamente. Graças a Deus, né? Sim. A casa que eles moram é deles? Sim, é própria deles. Nossa, pensou? Né? Ter que pagar aluguel e tudo? É, para eles ia ficar complicado. E com mais uma criança pequena dentro de casa, né? Criança, entre aspas, né? Que meu irmão já tem 13 anos. Mas, mesmo assim, é uma cidade pequena, não tem como conseguir emprego lá, né? Mas com essa idade? Com essa idade ainda, fica tudo mais complicado. É verdade. Você, há quanto tempo você é técnico de enfermagem? Há dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses. Você estudou para isso? Para isso. E você gostaria de arrumar um trabalho nesta área? Também. Queria arrumar nesta... Mas também se não tiver? Se não tiver, estou em busca de qualquer outra área. Escritório, alguma coisa, o que for. Sim, porque tudo que a gente precisa realmente é trabalhar, né? É ter um ganho. É ter um ganho. E ainda mais agora, nesse momento, o que você não pode ter é ficar escolhendo profissão, né? No que trabalhar, o quanto eu vou ganhar. Porque igual diz o meu pai, o pouco que entra ajuda. Claro, sempre, sempre. O pouco que entra ajuda. Então, estou em busca de qualquer outro serviço que possa estar me empregando, né? Sem medo. Porque, inclusive, hoje está aquele receio, né? Da onde que ele vem? Com quem ele anda? Né? As pessoas ficam assim, daquela forma assim, ah, eu vou, tenho mais pessoas trabalhando comigo, mas eu vou pôr ele aqui e o convívio. Será que tem pessoas que, né, tenha contato com alguém que teve Covid? Está tendo muito um receio, está tendo um bloqueio agora, nessa época de pandemia. E, inclusive, também, a gente vê isso, nós da saúde, da área da saúde, o meu irmão, agora, que, né, mantém trabalhando, o preconceito que as pessoas estão tendo com a gente. Porque só porque a gente trabalha no local, no hospital ou numa clínica, acho que a gente está contaminado e que a gente vai passar. Está havendo muito preconceito contra isso. Nossa, que sutiãção isso. Para quê, né? Você falou que ficou doente. Sim. Mas o que você teve? Eu tive uma pneumonia, né? Eu já tenho um quadro de bronquite, já desde pequenininho e nunca consegui ser curado. E aí, o bronquite atacou. Sempre nessa época ataca. E o ano passado eu tive pneumonia também, fiquei 10 dias internado. E esse ano, novamente, teve. Aí, fiquei isolado, porque eles pensaram que era o Covid, porque, dessa vez, a pneumonia só deu do lado esquerdo do pulmão. Então, todos os sintomas levaram a ser que pudesse ser o Covid, né? E, meu Deus do céu, ficar em isolamento é horrível. Porque você fica ali 14 dias, você não pode sair para canto nenhum, você não pode receber ninguém. É extremamente horroroso isso. Você vive, assim, 14 dias de muita tensão. Na janela, da janela para a cozinha, de cozinha para o quarto. Os amigos iam lá, faziam a compra e traziam para a gente. E muito, muito complicado. É horrível mesmo. É uma sensação, assim, que a gente pede que... Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Ainda mais a gente que é comunicativo, o dia inteiro, com pessoas, ficar 14 dias trancado, só você e mais uma pessoa. É muito, muito ruim. E, na verdade, você fica o dia todo sozinho, né? Sozinho. E ele trabalha o dia todo? Ele trabalha o dia todo, mas aí, durante esses 14 dias, ele teve que ficar comigo. Teve que ficar. Então, assim, foram 14 dias que eu e ele vivemos como cão e gato. Foi muito complicado, porque ele também é uma pessoa que vive para lá e para cá, a correria do dia a dia, né? E ficar ali 14 dias em casa, a gente passou a se conhecer mais. Aí não deu muito certo. O lado negro de cada um. Não deu muito certo, mas, graças a Deus, passou. E agora a gente está na vida normal, né? Ele voltou a trabalhar e eu continuo em casa. O seu irmão trabalha onde? Meu irmão trabalha no Instituto do RIM. Ah! Então, os dois ligados à área da saúde, né? Os dois ligados. Estudamos juntos. Eu, pai, não é fácil, fácil, fácil. Mas, essa convivência, às vezes, é como ele falou, né? Passa a conhecer melhor. Porque daí começa a colocar para fora aquele que o irmão não conhece, nunca viu. Foi bem assim mesmo. Foi bem, algo bem, bem tenso, como se diz hoje, né? Mas, graças a Deus, passou. A gente está agora se cuidando, né? A gente mora numa casa bem grande. Ele já chega do serviço, já vai para a edícula, toma o banho dele lá. Depois que ele entra para casa, a gente conversa. Mas, a gente teve que ter uma rotina totalmente que mudou, sabe? Sim, muda totalmente. Mudou totalmente. Por eu ser desse quadro de risco, né? Então, ele chegava, entrava para dentro de casa. Agora, não. Ele chega, entra pelos fundos, vai para a edícula, toma o banho dele. Aí, ele retorna para dentro de casa. Então, a gente fica ali uma meia horinha quando ele chega sem se ver. Aí, depois, a gente se encontra novamente. É assim, ô, pode vir. Já passou os 30 minutos. Já passou os 30 minutos, entra para dentro. E o que você acha? Você acha que a vida vai voltar ao normal como antes ou não? Tamires, eu acho que as coisas não vão ser mais como eram. Eu falo para você que esse ano a gente já não vai ter, mas as confraternizações de fim de ano, de família, aquele encontro de ir para a casa da avó, de ir para a casa de uma tia, eu acho que isso, infelizmente, esse ano não vai ter. As terríveis máscaras, né? Que hoje, principalmente para a gente que usa óculos, é horrível, porque embaça tudo. Embaça tudo. Vai ser um novo adereço que a gente vai ter que acostumar com ela. Não vai ter jeito. Porque a gente já vê aí nos outros países que, né, que ficaram dois, três meses, todo mundo trancado, fizeram lá, né, uma quarentena, realmente, seguiram a risca, voltando novamente o vírus novamente. Então, eu acho que, assim, aqui as coisas, eu acho que não vai voltar ao normal tão cedo. A gente vai ter que se acostumar com essa rotina que a gente está vivendo. Também é um acessório indispensável, tanto para o homem quanto para a mulher, e também se livra de muitas doenças respiratórias, né? Sim. Eu quero que você deixe um recadinho para o pessoal de casa. Então, pessoal, eu falo para vocês, assim, não é fácil esse período que a gente está vivendo, né, está passando, e que a gente procure, cada um procure em casa mesmo, está se vendo alguns vídeos de algum psicólogo, de alguns terapeutas, para a gente não entrar em paranoia, porque é muito complicado.